Boa tarde, meus amores. Vamos para mais uma semana, né? Onde nós vamos começar o nosso caderno 3, certo? Então, porque nós já terminamos o 2 e a Tia Paula já vai começar o 3 antes da gente ter esse recesso aí de férias, né? O que nós vamos primeiro aí? 3, ele vem com o capítulo tudo de Era Uma Vez. Era Uma Vez é quando você vai formar uma história que vai contando, que vai formulando, né? Era Uma Vez, Uma Princesa, tudo é o conto de fada, as histórias, né? Ou Era Uma Vez tem de príncipe, de princesa, de lobo mau. Essa daqui é o Lobo e os Sete Cabritinhos. Ela vem da página 4, a página 5 e a página 6. Então, ela termina na página 6. É um texto bastante extenso, gente, onde a Tia vai pedir que vocês façam a leitura várias vezes, né? E depois vocês vão fazer o jogo rápido aí, que é uma interpretação, tá certo? No número 1, o que que tá falando aí? Leia novamente o início da história. Observe as palavras em destaque e em seguida marca a resposta correta. Era Uma Vez, Uma Cabra, que tinha sete cabritinhos. Certo dia, Dona Caba precisou sair até a floresta para encontrar comida. Aí vocês vão marcar a alternativa correta. 2. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Nesse trecho aparece uma descrição de algumas características da mãe. Sublinha essas características dela, tá? O que que a mãe é? O que que eles estão falando que a mamãe deles são? No 3. Em história como essa, há sempre um momento de maior tensão, em que o leitor fica muito apreensivo por saber o que vai acontecer. Em que momento isso acontece nessa história? Aí vocês vão marcar também, tá? Agora, tem a outra parte na página 8, que tá assim, ó. Desesperada a mamãe cabra saiu correndo com o menorzinho. Pediu caçulinha que fosse correndo para casa. Nesse trecho, as palavras em destaque, depois vem no dicionário, observe as palavras a seguir. Com isso, conseguiu colocar massa de pão e farinha branca nela, deixando a alva como a pata da dona cabra. Essas palavras foram usadas com o mesmo sentido. Alva, o que que quer dizer alva? Agora, gente, nós vamos por um momento aí de gramática. O que que nós vamos aprender nesse capítulo agora de gramática? Nós vamos aprender aumentativo e diminutivo. O que nós vamos aprender hoje é o diminutivo. O que que é isso, tia? Diminutivo é onde que tem a palavra normal, que vamos supor pão. Pão é a palavra normal. Aí o diminutivo dela, pãozinho. E o aumentativo? Pãozão. Então, mas por enquanto nós vamos trabalhar todo o diminutivo e depois vamos passar para o aumentativo, tá? Então, o que que é diminutivo? É quando uma coisa pequena, certo? Leia novamente o início da história. Certo dia, a dona Cava precisou sair até a floresta para encontrar comida. Antes de sair, ela chamou os cabritinhos, ó, cabritinhos, e pediu que eles que tomassem cuidado com o lobo, pois ele era muito esperto e era capaz de se disfarçar para tentar entrar na casa e comê-los. Agora observe duas palavras em destaque nesse trecho. Qual dessas palavras foi usada para indicar animais de tamanho pequeno? Então, é o que a Tia Paula falou. Tem a palavra normal e a palavra no diminutivo. É o que vocês vão fazer, tá certo? Na página 9, na página 9 nós temos, olha aí, agora observe duas palavras a seguir. Então, vocês vão ter que ver o diminutivo de cabra e de casa, tá? Vocês vão colorir o que é o diminutivo. Qual é a diferença entre a escrita dessas palavras? Qual que é a diferença que tem? Qual dessas duas palavras indica uma moradia de tamanho pequeno? Chamamos de diminutivo a forma da palavra que indica o tamanho menor, o tamanho pequenininho, né? Jogo rápido aí, ó. Agora você se contorne o que for diminutivo. Escreva a forma do diminutivo das palavras a seguir. Gato, bebê, peixe, coelho, casa, pé, pedra, galo e menina. Agora vamos passar para a página 10, né? O que está falando na página 10? Vocês vão ligar, ligue cada palavra ao seu diminutivo, tá? Depois, ó, nem todos os diminutivos terminem inho ou inha. Rua, gota, chuva e sala. Vocês vão ligar no diminutivo corretamente. Depois vocês vão pintar no grupo a seguir as palavras que não está no diminutivo. O que não é diminutivo, tá? Então, nós temos aí linha, cadeirinha, carrinho, janelinha. Sapatinho, copinho, carinho e bolinha. Chuvinha, cordinha, carrinho e galinha. Malinha, vizinha, ratinho e mãozinha. Então, cada um desses quadrinhos tem somente uma. Então, vocês vão colorir uma em cada. Na parlenda a seguir, há apenas uma palavra que está no diminutivo. Contorna. Janela, janelinha. Porta, campainha. Din, dom. Então, vocês vão fazer o diminutivo aí, ó. Contornar o diminutivo. No diagrama a seguir, encontre cinco palavras que estão no diminutivo, tá? E depois, vocês vão, ó, copiar as frases, substituindo os desenhos por nomes no diminutivo. O peixe nada no fundo do mar. A boneca de Luísa é nova. Então, vocês vão copiar duas vezes, passando essa frase para o diminutivo. Vamos para a última. Nós vamos fazer da página 4 até a página 12. A última, o que que está falando aí, ó? Palavras que terminam com inho e inha nem sempre indicam tamanho pequeno. Observa a fala da menina ao lado e marque com um X o que a palavra em destaque indica. Que boneca lindinha! Então, olha aí. O que que isso indica? Carinho, admiração ou desprezo? Leia os balões da fala das situações a seguir e observa as palavras em destaque. Em seguida, marque um X na palavra que indica o sentido da palavra destacada. Olha aí. Filhinha, você é um amor. O que que significa? Vocês vão marcar carinho ou desprezo. Que futebolzinho esse time jogou. Então, o que que é isso? Como podemos perceber, palavras terminadas em inho e inha nem sempre indicam tamanho reduzido. Das coisas. Elas também podem ser usadas com outros sentidos, como admiração, carinho e desprezo. Pede os quadrinhos que indicam o sentido que foi empregado nas frases a seguir. Você é um docinho de pessoa. Sai rapidinho daquele lugar. Então, vocês vão pintar aí o que que isso aí está expressando. Tá certo? Agora, nós vamos para a nossa correção, tá? Então, presta bastante atenção. Faz com muito carinho a nossa apostila 3. Um beijão. Até a nossa correção. Tchau. Tchau.